e saudações meus amigos Tony na trilha chegando com mais um vídeo para você em aqui diretamente de Ilhéus no sul da Bahia meus amigos e olha só esse vídeo de hoje vai deixar você de água na boca em fique comigo até o final desse conteúdo vai ser um vídeo rápido e olha só Tony na trilha como tem o pé na roça hoje eu estou passando aqui meus amigos ao lado de uma fazenda de cacau né ao lado de uma pequena mata que tem aqui e vou estar mostrando a vocês aí meus amigos a safra de jaca aqui na nossa região muita jaca viu meus amigos os pés de jaca aí estão lotado completamente carregado esse ano vai ser jaca para mais de metro hein e meus amigos eu já quero pedir aqui para você deixar aí nos comentários qual é a sua jaca favorita hein se você gosta gosta mais da jaca mole ou gosta mais da jaca dura as duas na verdade são muito boa por quê porque tem jaca mole aí daquela aquela dos bagos pequeno rapaz que é boa demais meus amigos é boa demais e a jaca dura é sem comentário né é a melhor de todas né e também meus amigos é falando para você olha só que maravilha ó mas parece um pé de jabuticaba hein muita jaca meus amigos muita jaca jaca esse 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 ano a chuva caiu na na medida certa e olha só a quantidade de jaca aí ó olha só meus amigos esse pé de jaca aqui é um pé de jaca duro então como eu falei para você ó vai ser uma safra récord esse ano hein meus amigos vai ser jaca para mais de metro hein o difícil vai ser conseguir né alguém para subir aí para fazer a colheita dessa jaca em alguns pés de jaca são muito altos meus amigos e aí tem que ter uma pessoa que tem experiência nisso aí porque é perigoso subir é e a jaca mesmo para ficar no ponto ideal você sabe né tem que tirar ela de vez e aí você tirando ela de vez é com dois dias e meio no máximo três dias ela está ao ponto de ser consumida então é quando ela é tirada de vez ela fica mais gostosa ainda parece que ela fica mais doce mais macia é inacreditável como é ela muda totalmente tirada de vez quando você tira ela madura do pé olha só uma pequena jaca aqui ó quando você já tira ela madura aí já é bem mais complicado porque ela amadureceu no pé ela não tem o mesmo sabor e além disso para você manusear ela para quem sobe né para poder manusear ela madura é bem complicado porque se cair já era se cair adeus viola e aí também é uma é uma farra também para os pequenos animais que vivem aí que comem também a jaca né como cutia é saruê várias espécies né que nessa época também aí acaba consumindo aí a jaca né principalmente as que caem no chão aí beleza meus amigos olha olha só que as imagens mais que imagem maravilhosa para você aqui no canal hein e lembrando meus amigos que aqui no sul da Bahia a melhor jaca meus amigos é da Bahia é aqui é a da sudo é essa aqui do sul da Bahia tô indo na trilha tá até se atrapalhando tô aqui de água da boca olha só que maravilha então meus amigos porque porque como nós temos aqui muitas roças de cacau então é bem comum em meio às roças de cacau tem muitos pés de jaca né aquele sistema de cacau cabuca né e o pé de jaca ele se deu muito bem aí em meio às plantações de cacau porque ele acaba fazendo sombra para o cacaueiro né então é perfeito é um casamento perfeito cacau e jaca chocolate e jaca show de bola hein é meus amigos mas aí tem aquela galera né como eu tava falando aí tem aquela galera que sobe é tem muita gente que tira essa jaca aí para comercializar é ao longo da BR-415 aí em breve tem muita gente vendendo jaca e aí isso aí gera uma renda para muita gente tem muita gente aí que tira uma renda boa aí tá bom vendendo jaca as margens da rodovia ali da rodovia 262 que liga ele é os ouro sulca e principalmente aqui na BR-415 do banco da vitória até ele é os meus amigos é já que até umas horas que a galera vende viu e outra coisa para muito carro para comprar então realmente a galera consegue tirar aí é uma granazinha boa vendendo aí comercializando aí a nossa popular jaca hein olha só meus amigos esses pés aqui ó é são bem alto então como eu já falei para você para subir aí para manusear isso aí é o cabra tem que ter coragem meus amigos porque não é fácil não então é isso meus amigos lembrando aí que você já pode deixar o seu like massa nesse vídeo beleza já fala para mim aí como eu perguntei no início do vídeo já fala para mim qual é a jaca favorita sua tá bom deixa aí nos comentários muita gente também não conhece a jaca né muita gente não conhece então já deixa nos comentários se você conhece a jaca se você já comeu tá bom e aí eu digo para você para você que não conhece eu digo para você que você tá perdendo em que é uma maravilha quando vir leão no sul da Bahia não deixe de comer uma jaca lembrando que agora de novembro até abril é a temporada de jaca então vamos ter jaca aí até umas horas viu meus amigos onde na trilha leão do Bahia trazendo mais esse vídeozinho aqui delicioso para você mostrando aí essa safra recorde de jaca esses aqui são alguns só alguns pés que estão aqui bem próximo viu é os que menos carrega na verdade aqueles pés de jaca que se aprofunda mais aí em meio às matas as roças de cacau de local mais distante meu deus do céu tá carregado até umas horas então é isso só maravilha só glória só agradecer a deus por tamanha natureza aqui na nossa região por tamanha né grandeza que existe aqui nessa região sul da Bahia ele é os que plantando tudo dá beleza meus amigos olha só que maravilha hein é jaca até umas horas meus amigos tô indo na trilha trazendo mais esse vídeo para você hein é isso aí já deixa esse like maroto aí no vídeo compartilha para chorar compartilha esse vídeo aí para seus amigos que gosta aí de comer uma jaca hein valeu até a próxima oi o